Quando Deus te desenhou Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Doutor muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Tirou a sua voz do própolis e mel E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter caprichado pra valer Botou muita pureza no seu coração E a sua humildade fez chamar minha atenção Da estrela mais bonita O brilho desse olhar Diamante verdadeiro Sua palavra foi buscar E o resto deve ser beleza exterior Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar 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 Na beira do mar